Bom, mais um Global Risk Meeting executado com sucesso, 13ª edição. 13 anos fazendo um evento no Brasil, um evento que praticamente se custeia com os patrocinadores e com as pessoas que acreditam nessa ideia, nesse momento de networking, de relacionamento, de reflexão, de discutir problemas e tendências que sempre são muito importantes no cenário nacional para quem está atuando, para os empresários, para os especialistas, é sempre muito bom. Acho que nós conseguimos mostrar não só o lado muito positivo da inteligência artificial, mas também tocar no lado humano com palestras fantásticas, palestras que emocionaram e acho que a emoção é o ponto principal de tudo isso, onde a gente sabe que poucos e talvez nenhum algoritmo consiga copiar esse sentimento bem singular do ser humano. Creio que o evento foi um sucesso, agradeço a todos os apoiadores e todos os participantes, sala cheia, local de novo muito bem montado e estruturado aqui no Inovabrá, que já está virando uma segunda casa para a gente. A gente espera contribuir com toda essa comunidade do Inovabrá e todo esse projeto aqui em São Paulo. e convido vocês já para o próximo ano, para o próximo Global Risk Meeting. Ineditamente, dessa vez foi no dia 12, mas sempre nós fazemos no dia 11 de setembro, como uma maneira até de homenagear, enfim, aquela tragédia fatídica, mas que foi um ponto realmente de reflexão dos profissionais de gestão de risco. Obrigado a todos, agradeço, agradeço a toda a equipe da Arius também pelo sucesso, pelo back office, pelo front office e a todos os participantes. Até o próximo Global Risk Meeting. Obrigado, valeu. Obrigado. 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 Tchau, tchau.